Entrevista com o treinador Leandro Zago, após o empate do Botafogo contra a Ferroviária por 1x1 nesta terça-feira no Estádio Santa Cruz. Leandro, primeiramente, gostaria que você analisasse esse empate do Botafogo por 1x1. O Botafogo saiu atrás do placar, conseguiu um empate, por muito pouco não conseguiu a virada, já que criou chances para conseguir a virada. Eu achei algumas coisas bem interessantes do jogo, achei bem legal a Ferroviária ter mudado muito a estrutura de jogo dela, para poder se adequar a nossa. Acho que isso já mostra respeito pelo que a gente vem fazendo dentro do campeonato. Deu para observar, para quem olhou o jogo com atenção, que o Elano espelhou a gente, pressionou nossos três zagueiros com três atacantes, pressionou por dentro dois contra dois, espelhou os lados do campo um para um e três, para marcar os três nossos que jogam entre as linhas, mais adiantado. Então isso foi legal, virou um jogo de duelo, virou um jogo que a gente tinha que desencaixar, a gente tomou umas decisões ruins no primeiro tempo, que travaram o jogo. A gente estava vindo muito para receber bola no pé, quando o jogo estava pedindo bola no espaço, quando a linha dele estava alta principalmente. No intervalo, a gente buscou fazer alguns ajustes, mas a gente errou numa dinâmica na marcação da linha lateral, a gente errou em sequência, isso não poderia ter acontecido e a gente teve um erro similar que a gente não comete, a gente não vai mais cometer no campeonato. Não podemos, e aí na terceira ou quarta bola acabou acontecendo o gol da Ferroviária, uma situação que a gente já tinha ali no banco detectado, já tinha falado e a gente continuou. Então assim, é um ajuste que a gente vai precisar fazer disso, mas eu vejo que foi um jogo que é uma responsabilidade minha, esse tipo de ajuste que tem que ser feito, foi uma correção que a gente fez ali no intervalo. E tirando isso daí, achei que defensivamente o jogo foi bem seguro para nós, tirando esse momento ali inicial de segundo tempo. E uma coisa que foi importante foi ali a partir do momento que a gente sofre o gol, as trocas já estavam na lateral do campo antes do gol sofrido, na verdade as trocas já iam acontecer. Para quem assistiu o jogo com atenção, eles já estavam na lateral do campo, a gente já ia mexer, para poder mudar um pouco ali a movimentação de ataque. E o banco nosso mostrou muita força aí mais uma vez, entrou, entrou para definir o jogo, como foi em Santos, como foi contra o Santo André aqui, como foi nesse jogo, os jogadores entraram bem, todos os quatro que entraram no jogo entraram bem. E foi isso, a gente ainda teve a chance, uma última bola ainda bem duvidosa, que nem o VAR tem tanta certeza pelo que parece. Infelizmente optou por não dar o gol, uma coisa que a gente pode avaliar, mas para o resultado não muda. E é muito legal. Outra coisa também importante dentro da partida, que a gente tem que ressaltar, o desenvolvimento dos nossos jovens atletas, isso foi muito legal. Nós temos jovens atletas, nós temos um time com muito jogador jovem, que está amadurecendo, que está encorpando, como o Marlon, como o Dudu, depois entrou o Djalma ali numa fogueira, na hora que a gente precisou trocar o Emerson, entrou bem no jogo. Bruno Michel também é um jovem jogador, um jogador ainda de 22 para 23 anos. Então isso tem sido importante, estamos amadurecendo. E é assim, mais uma vez, eu acho que a gente consolida, a gente poderia ter vencido. A gente teve uma troca de última hora, que foi o Joseph, com a situação do Covid, então a gente precisou jogar com o Tarek. O Tarek é um jogador que até os 17 anos foi zagueiro na base do Inter, jogou no profissional do Atlético Paranense como zagueiro, e a gente fez essa opção por ser um atleta mais experiente. Para a gente não precisar mexer muito na linha de defesa, uma troca ali que seria direta. Então, tudo isso, né, para poder explicar ali o cenário, aquilo que a gente pensou para a partida. E no final do jogo, gostei bastante ali de como a gente terminou a partida, de como a gente terminou agressivo, e a gente ficou muito próximo de mais uma vitória. A gente queria muito, os jogadores queriam muito, para a gente poder ir ao sétimo ponto já no terceiro jogo. Professor, a outra pergunta, Leandro, no meu modo de entender, o time foi bem, apesar do empate, mas você não acredita que poderia ter feito as alterações um pouco antes? Então, na verdade, os problemas que a gente estava tendo no início do segundo tempo, eles não tinham relação com as trocas, eles tinham relação com essa dinâmica que eu expliquei, que a gente precisou corrigir ali, tanto que depois do gol não aconteceu mais praticamente, aconteceu uma vez do lado direito, mas que era normal porque o Tariq não treina tanto daquele lado para a compensação que ele tinha que fazer numa pressão na lateral do campo. Então, isso é normal, são ajustes que a gente vai fazer, o nosso trabalho ainda é um trabalho novo, então não tinha relação com as trocas. E como eu disse, as trocas já estavam ali antes do gol, elas não foram feitas em função do gol sofrido, elas já estavam na beirada do campo, a gente tem um procedimento ali que demora uns dois minutos, quando a gente já inicia a troca, porque a gente passa para os atletas todas as movimentações de bola parada, porque quando troca o jogador não é só com bola rolando, é com bola parada. Então, ali já estava ali há um minuto e meio, dois minutos, a gente já tinha detectado que a gente ia trocar, a gente estava nisso, eu estava explicando algumas situações que iam acontecer, que a gente ia mudar um pouco o desenho ali na frente, para a gente poder ter um pouco mais de vantagem. Então, não acho que elas poderiam ter sido antes, porque o gol não teve relação com a queda da equipe, as trocas foram para a gente melhorar ofensivamente, e não para resolver os problemas defensivos que a gente estava sofrendo. Professor, agora três perguntas que vieram sobre o Bruno Michel, que ele entrou e fez o gol da partida. Leandro, o Botafogo até tomara o gol, não apresentava um bom futebol. Com a entrada do Bruno Michel, o time reagiu. O Bruno Michel já merece ser titular da equipe? E o que ele precisa fazer para conseguir essa vaga titular? Ou você acredita que ele, entrando no segundo tempo, ele rende mais e pega os adversários cansados? Bom, vamos lá. O Bruno entrou, mas ele entrou junto com o Thiago, então ele realmente entrou muito bem no jogo. O Thiago também entrou muito bem no jogo. Então, assim, a mudança foi em função do Bruno, sim. O Bruno é um jogador que tem qualidade. Eu já falei aqui, eu conheço o Bruno muito melhor que todos que acompanham aqui, porque eu conheço ele há muito mais tempo. Trabalhei com ele bastante no Atlético Mineiro. Sei do potencial do Bruno, ele está amadurecendo em algumas coisas. A gente não pode ficar levando para esse lado, o Bruno não é jogador de segundo tempo, ele pode ser também. O Bruno é um jogador que tem potencial. Fisicamente, ele é um jogador que, ainda iniciando a partida, a gente vai perder ele um pouco mais cedo, ainda para sustentar. A gente vai ter essa oportunidade de entrar com ele em algum momento dentro do campeonato. Já falei para ele, com certeza ele entrou bem nos três jogos, eu tenho certeza disso. A gente detecta, a gente dá o mérito para o jogador, mas cada jogo tem um cenário, a gente tem que olhar para isso. A gente fez uma partidaça em Santos, como a gente troca a equipe titular? A gente mexe no time titular? A gente tem que entender o seguinte, nós fizemos uma viagem, chegamos aqui sábado à noite. A gente não vai trocar o time, mas a gente tem que entender que talvez alguns jogadores não estavam 100% recuperados, a gente não pode achar que foi queda de desempenho, porque o jogador jogou mal. Nós temos um jogador jovem, que é o Dudu, que ainda não amadureceu. Nós tivemos jogadores que correram muito em Santos, num campo rápido com chuva, contra uma equipe muito técnica que te empurra para trás toda hora. Então a gente não pode ficar criando essa rivalidade interna, a gente tem uma competitividade interna saudável, ele vai ter o momento certo. Eu penso que a gente se apega muito a essas picuinhas, parece um futebol muito antigo de ficar discutindo essas picuinhas de quem tem que ser titular, quem tem que ser o reserva. E eu acho que no plano tático o jogo foi tão rico, foi um jogo tão legal de ser assistido, porque o Elano veio com uma ideia diferente para nos anular, foi importante, nós tivemos que destravar, nós tivemos um problema tático no início do segundo tempo, tivemos que resolver. Quando eles entraram na frente, a gente mudou o desenho da frente, não me foi perguntado isso, só a pergunta de troca de jogador por jogador. Então a gente teria que ter atenção nisso também, que teve uma troca de estrutura, não só uma troca individual, que fez a equipe melhorar. E acho que é muito além, muito além. Então a gente precisa olhar para o jogo com mais atenção, a gente precisa observar o jogo com mais atenção, o que a gente joga é futebol de alto nível, não é pelado. Então essas coisas, a gente precisa olhar. E com certeza o atleta tem o mérito. Ele fez a jogada do gol, do gol dele, ele fez outras jogadas, ele quase nos deu um segundo gol no último lance, numa baita jogada que ele fez, que o Thiago Reis finalizou. A gente entende tudo isso. Eu quero ser o mais justo possível, eu quero o melhor para o Botafogo, eu trabalho pelo Botafogo, eu trabalho para que o melhor aconteça. No momento que a gente avaliar, ele vai jogar, ele vai ser titular, no momento que ele for útil com 30, ele vai ser útil com 30. A gente tem que começar a prestar mais atenção no jogo e olhar um pouco menos para essa questão individual. O jogo hoje, o jogo de futebol atual, de 2022, ele é um jogo muito elaborado, é um jogo que tem muita nuance tática. Se a gente não olhar para isso, ficar só com a picuinha do jogador, do individual, do entrou melhor, do entrou pior, quem está bem, quem está mal, a gente acaba não explorando. Eu poderia que hoje ser muito melhor explorado taticamente se viessem perguntas sobre essas coisas. Eu acabei falando um pouco na apresentação, mas teria muito mais coisa para a gente explorar do jogo, que tem a ver, inclusive, com a relação dele ter entrado bem. E acho que a gente poderia explorar isso, ao invés de ficar com um monte de perguntas sobre isso, que gera no jogador uma ansiedade, que é a responsabilidade minha controlar. Ele vai ter oportunidade dele, quando ele tiver, ele vai estar preparado, eu tenho certeza que ele vai ser muito importante, como ele está sendo para nós, dentro da competição. Professor, para encerrar, Zago, boa noite. Do goleiro até o Felipe Souto, o Botafogo está muito bem. Tavares continua sem inspiração, e os atacantes titulares também. Você já achou o seu ataque no time titular? Bom, primeira coisa, acho que essa pergunta aí deveria olhar no site da Federação Paulista Oficial, porque o Tavares foi para a seleção da última rodada. No site oficial da Federação, que não é baseado em opinião, ele é baseado em número, ele é baseado em estatística. E no ranking, o Tavares e o Joaquim, estavam no time titular da segunda rodada. Então, primeiro que eu já não concordo com essa avaliação sobre a performance do Tavares. Concordo que hoje o jogo não estava favorável para ele pelo encaixe, mas não concordo que a performance dele foi abaixo. Foi uma partidaça em Santos, contra o Santos, não tem por que ser discutido. E na frente, a gente está buscando, nós temos jogadores que chegaram agora, o Matheus Carvalho, o Thiago Reis estão chegando agora. Nós temos que evoluir, nós temos que evoluir em tudo. Também não concordo que até o Felipe Souto está tudo muito bem. Tem muita coisa para evoluir. A equipe tem muita coisa para evoluir. A gente treina é para isso, ninguém aqui é acomodado. A gente analisa, a gente vai avaliar e a gente vai buscar melhorar tudo, tudo, a fase defensiva, a fase ofensiva. Se precisar mexer na estrutura, mudar a linha para a linha de quatro, mexer com três ataques, nós temos que saber fazer tudo. Isso a gente vai ganhar com o tempo. Hoje, faz uma semana que a gente estreou. Nós já jogamos três jogos. Nós estamos invictos, nós temos cinco pontos, nós temos que olhar para isso. É um dos melhores inícios de campeonato do Botafogo desde que ele subiu em 2009. Se a gente vai para o sétimo ponto, era o melhor início de campeonato. Então, a gente tem que começar a olhar mais para o jogo, menos só para o indivíduo, entender ele dentro do contexto da equipe, qual é a função dele, porque o Tavares é titular. Ele desempenha várias funções, com bola, sem bola, nas transições, no jogo entre linha, na bola parada, ofensiva, defensiva. Nós temos que olhar para tudo. Não é simples assim, tirar um e colocar outro. Não são peças, são seres humanos que estão ali. A gente tem que olhar para o contexto todo para a gente poder entender o que está acontecendo no jogo.